Oi, pessoal. Então, no vídeo anterior a gente fez uma brevíssima recordação sobre o que é memória virtual e agora a gente vai olhar com um pouquinho mais de detalhes como é que isso funciona no nível do hardware. Legal? Então, para começar, vamos falar dos objetivos de uma memória virtual. Então, o primeiro objetivo é usar a memória principal como cache para armazenamento secundário do disco. Então, da mesma maneira que a gente usou memória cache para fazer a aceleração do acesso à memória principal, a gente vai usar a memória RAM para fazer a aceleração dos acessos ao disco, ao SSD, enfim, o seu dispositivo de armazenamento secundário. De maneira geral, a memória virtual exige a colaboração entre o hardware e o sistema operacional. Eles trabalham em conjunto para isso. Então, os programas, eles compartilham uma memória principal, cada programa recebe um endereço de endereçamento virtual diferente para cada um deles. Lembra do exemplo que eu falei? Se você fez um Hello World, os dois têm o mesmo ponteiro, os dois tentarem ler e escrever efetivamente, o endereço é o mesmo, virtual, mas na hora que escreverem para a memória RAM, eles vão estar escrevendo em posições diferentes, porque o endereço físico é diferente. E isso isola os programas uns dos outros. E a CPU, em conjunto com a sistema operacional, a gente vai ver um pouco mais detalhes como que isso é feito, né? Ela isola os processos entre si, tá? Cada um dos blocos de uma memória virtual é chamada de página, como eu comentei na aula passada, a evolução foi se dando em paralelo, né? Então, tem alguns termos que são a mesma coisa, mas que têm nomes diferentes. E quando acontece um miss, uma falha de página, a gente fala, quando um miss, quando acontece um miss, né? Seria na cache um miss, a gente fala em falhas de página, ou page fault em inglês, é o que acontece, tá? Então, tradução de endereços. Como é que funciona a tradução de endereços? Então, a gente tem um programa, né? Os programas, eles estão sempre rodando, utilizando endereços virtuais, com exceção do kernel do sistema operacional, que a gente vai falar um pouco mais detalhes disso depois. Mas, eles sempre estão rodando, e os endereços que você enxerga são endereços virtuais. Toda vez que é feito um acesso a um endereço, leitura de escrita, seja lá o que for, esse endereço, ele precisa ser traduzido. Então, existe uma, 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 um passo, que é pegar esse endereço, que é o endereço virtual, a gente vem aqui na tabela de tradução, a tabela de tradução vai dizer, olha, esse endereço virtual aqui, endereço 0, aponta para essa posição aqui no endereço físico. Esse endereço aqui, o 1, aponta nesse endereço aqui. Ah, esse último endereço aqui, ele aponta para algo que foi colocado no disco. Então, da mesma maneira que a gente tinha um algoritmo de substituição de blocos na cache, porque a cache não era grande o suficiente para guardar todos os dados da RAM, a gente vai ter um algoritmo de substituição de páginas da memória virtual da RAM para o disco, porque a RAM não é capaz de guardar o tamanho inteiro que o disco dispõe. Então, efetivamente, tem muita coisa parecida aqui. Essa aqui é a tabela de tradução, essa aqui são os endereços físicos, que são efetivamente o que eu tenho espaço para armazenar, e a tabela de tradução pode falar, não, olha, esse dado aqui está no disco, está até marcado aqui em cinza, as páginas que estão no disco. Então, é algo que é muito parecido com a cache. A ideia é muito parecida e a ideia é a mesma. A gente quer explorar a hierarquia de memória para que a gente use dispositivos mais rápidos para ocultarem o desempenho inferior a dispositivos um pouco mais lentos, tá? Vocês vão ver de maneira repetida nesses slides, a gente fala de tamanho de página quase que por padrão é 4K, tá? Em geral, a maior parte das máquinas que vocês vão trabalhar são máquinas que usam páginas de tamanho de 4K, tá? Mas existe suporte, inclusive nos processadores Intel que vocês usam, para usar páginas maiores, páginas de 2MB, de 4MB, de 1GB, né? Eu vou mostrar depois algumas configurações que esse processador que eu estou usando tem para ficar mais palpável, né? A gente vai ver uma coisa real. Como é que a gente vai usar esse negócio para fazer a tradução de endereços, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem, por exemplo, no MIPS, que é o que a gente estava trabalhando até agora, um endereço de 32 bits. Então, tem lá os bits de 0 até 31. Se a nossa página tem 4KB de memória, então isso significa que para endereçar cada um dos bytes desses 4KB, a gente precisa de 12 bits. Por que 12 bits? Porque 2 elevado a 12 é 4096, que é 4KB, tá? Se você ainda não está muito prático, assim, com fazer essas contas em potência de 2, tem aquele joguinho de 2048, né? Naquela época que era moda, todo mundo sabia todas as potências de 2 de cabeça, né? Agora, que isso é um pouquinho da moda, o pessoal não sabe mais, né? Mas, enfim. Então, eu tenho uma página de 4K, log de 4K na base 2, 12, que são os 12 bits que a gente usa aqui, para o Page Offset. O que é o Page Offset? É o Offset que eu vou ter que usar, é a parte do endereço que me diz, dentro de tal página, quantos bytes eu tenho que pular para ler o endereço que me interessa, tá? E aí, o que sobra do endereço? Então, eu uso 12 bytes para o Page Offset, meu endereço tinha 32 bits, então me sobraram, aqui, 20 bits, né? Então, eu tenho no endereço virtual, por enquanto, né? A possibilidade de 2 elevado a 20 páginas diferentes, né? E é basicamente, essa parte do nosso endereço, a parte dos bits mais significativos do nosso endereço, que indicam qual é o número da página. Dado o número da página, a gente passa por aquele processo de tradução, né? De endereços virtuais para reais, que é basicamente, olha numa tabela, esse endereço de página ali, ele significa o quê? Qual página, né? Então, olha, nessa tabela, acho o endereço físico nessa tabela, então, dados esses 20 bits, dados esses 20 bits aqui, são os bits do endereço virtual, dos bits mais significativos, eu passo pela tradução e uso esses 20 bits para descobrir o número da página física. Busca em tabela, isso aqui é simplesmente uma busca dentro da tabela. Feito isso, aí eu simplesmente desloco, uso o mesmo page offset, né? Porque dentro de uma mesma página, seja uma página virtual ou real, o offset é o mesmo, né? A página nos dois casos tem 4K, então o acesso ao nosso endereço continua sendo a mesma coisa. Vamos dar um exemplo, então, de como funciona isso na realidade, né? Então, por exemplo, isso aqui, não, por acaso, é o comando que eu rodei aqui nessa máquina que eu estou rodando, que é o meu notebook, que é um processador Intel Core i7, esse modelo aí, 7500U. Então, no Linux, você tem esse comando aqui, ls-cpu, que vai te listar todas as CPUs que estão instaladas no seu sistema e dar algumas informações. Ele cospe um monte de informação, eu peguei só aqui as que são mais relevantes porque a gente está estudando agora. Ele fala, olha, uma arquitetura x86-64, né? Essa é a ISA que eu estou trabalhando. A operação da CPU, ela pode operar no modo 32 bits, né? Que é basicamente x86, ou 64 bits, que é x86-64. A ordem dos bytes, ela usa a ordem little engine, né? A gente fez isso quando a gente discutiu, por exemplo, a representação numérica, né? E a parte que interessa aqui para a gente é a seguinte, olha só. Ele está dizendo o seguinte, olha, nessa máquina que você está trabalhando, você está trabalhando com 39 bits físicos, de endereços físicos, e 48 bits virtuais. Isso quer dizer que basicamente eu consigo ter virtualmente um espaço de endereçamento de 2 elevado a 48, que eu já fiz uma colinha aqui, já fiz a conta antes, que é basicamente 256 terabytes de memória, né? Se eu não fiz a conta errada aqui, né? Eu acho que eu misturei as coisas. É 256 terabytes de memória. só que, fisicamente, o meu processador não é capaz de endereçar tudo isso. Então, o tamanho do endereço virtual é diferente do o tamanho do endereço físico. Eu tenho isso 2 a 39. 2,39 quer dizer que o meu processador é capaz de endereçar 2 elevado a 39, que dá 512 gigabytes no máximo de memória. Bom, sendo um notebook, 512 gigabytes de memória está de bom tamanho, né? Eu não precisaria muito além disso. Mas, olha só que coisa esquisita. Eu acabei de dizer que o meu processador é um processador de 64 bits. Ainda assim, ele só é capaz de endereçar 39 bits físicos. 2 elevado a 39 em endereços diferentes, fisicamente. E apesar de ele dar suporte a 2 elevado a 48 bits virtuais. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que para quê? eles iriam usar todos esses bits a mais de endereços, por exemplo, na cache, gastando esses bits nas tags da cache e tudo mais, se não é necessário, se eu posso usar esses bits para fazer outras coisas. Por exemplo, usar para colocar mais linhas na cache ou aumentar a minha cache. Então, o que acaba acontecendo é que os designers de hardware, eles escolhem esses tamanhos para que haja um bom equilíbrio para o uso previsto do processador e o hardware em si que eles vão ter que construir. Então, efetivamente, se você pegar e rodar esse mesmo código na máquina que vocês têm, se for um processador diferente, se for, por exemplo, um processador de desktop, esses números talvez não batam. E tudo bem não bater, porque o processador ainda vai dar a ilusão que você vai ter ponteiro de 64 bits. O sempracional junto com o processador vai te dar essa ilusão. Tá legal? Ele fala outras coisas aqui, né? Então, por exemplo, ele está falando que a minha L1, a minha cache L1, a minha cache primária é dividida entre dados e instruções, que a gente já viu o que significa isso na aula passada, né? 64 kilobytes cada uma. A minha cache L2 é uma cache que tem 512 kilobytes. A minha cache L3 é uma cache que tem 4 mega. E, finalmente, qual que é o tamanho da página padrão que é usada nessa máquina que eu estou trabalhando, a página de memória, da memória virtual? 4096 bytes, 4K. Tá legal? Bom, vamos falar um pouco sobre a penalidade sobre um page full, né? Quando a gente procura uma página e ela não está na memória, né? Quando ocorre uma falha de página, ou seja, a gente tentou acessar uma página que o endereço virtual apontou para um endereço que não está na memória RAM, está no disco, porque, por exemplo, ela foi substituída por alguma outra coisa, isso é terrivelmente lento. São milhões de ciclos para a gente pegar uma página que está no disco e trazer para a memória RAM. São milhões de ciclos. Então, como a gente tem milhões de ciclos, a gente tem a possibilidade de fazer um esquema muito mais elaborado do que a gente tinha nas memórias cache. Enquanto em memórias cache a gente precisava ter um circuito muito rápido, porque o processador estava ali esperando o acesso rapidamente àquela posição de memória, e se fosse demorado demais a gente acessava na RAM, então a gente tinha ali um limite de 100 ciclos em geral para que a cache fizesse sentido, 100 ciclos é mais ou menos o que leva para lidar a RAM direto, então a cache tinha que ser mais rápido que isso, a gente era limitado no que a gente conseguia fazer, por exemplo, com tabelas de página, tabelas de blocos totalmente associativas. Por outro lado, aqui com tabelas de página, a gente pode fazer uma tabela completamente associativa e ainda não ter problema nenhum. Por quê? Porque a gente tem milhões de ciclos. Então, a gente pode fazer eventualmente dezenas de milhares de comparações nessa tabela para achar a entrada e ainda assim a gente vai ter ganho em relação ao acesso a disco. Não é assim, tá? Então vamos esbanjar. Não, não é nada disso. Claro que isso é altamente otimizado, mas a gente consegue fazer coisas que são melhores nesse seguinte sentido. Se eu puder evitar um MIS e para evitar um MIS eu tive que gastar, por exemplo, 500 mil ciclos ao invés de gastar 200 mil que seria um outro algoritmo mais simplificado talvez valha a pena porque só um outro MIS que eu evitei eu economizei milhões de ciclos do processador na próxima vez que ocorresse uma falha. Então, aqui a ideia é a gente ter um bom equilíbrio. Qual que é a taxa de falhas? Quanto tempo gasta uma falha? Quanto tempo gasta o meu algoritmo? Acho o equilíbrio, ok, eu tenho tantos ciclos para gastar nesse algoritmo. E em geral, de maneira praticamente unânime todos os sistemas operacionais lembre-se, o sistema operacional trabalha junto com o professor para fazer esse tratamento de falhas de páginas, eles usam uma tabela de localização de páginas que é totalmente associativa porque dá tempo, vale a pena ser totalmente associativa. Ao contrário da cache que a gente começa a ter se a gente tem uma tabela por exemplo que é de N vias, a gente já começa a empatar com uma totalmente associativa, tem poucos ganhos, no caso de páginas a gente tem bastante ganho e a gente porque a gente tem bastante ganho porque um erro cometido custa milhões de ciclos. Então a gente consegue se dar o luxo de pagar um algoritmo de substituição de página mais inteligente ou usar por exemplo uma localização totalmente associativa. Então basicamente essa é a ideia da tabela de páginas que é totalmente associativa. elas armazenam informação sobre a localização e o estado das páginas todas as páginas. Então é como se fosse basicamente um vetor você vai na posição do vetor que contém aquele endereço de página virtual e lá naquela posição de vetor vai estar lá o endereço da página real. Então você pode enxergar isso exatamente como sendo uma tabela. cada uma das entradas dessa tabela é chamada de page table entry ou pte essa sigla para sempre abaixo ou entrada da tabela simplesmente que tem basicamente o endereço real ao qual aquele endereço virtual se refere e tem alguns outros bits de estado. Então por exemplo tem um bit de válido inválido que indica por exemplo se aquela linha da tabela se aquela entrada da tabela de páginas ela está na memória RAM ou se ela já foi substituída por outra e ela está agora no disco nesse ponto aí é o endereço que está na tabela vai indicar a posição do disco onde aquilo está guardado e alguns outros bits que a gente vai ver daqui a pouquinho por exemplo um bit de referenciado ou não. Se a tabela não estiver presente na memória então aí o bit vai estar inválido e a tabela vai apontar para onde está no disco. Então como é que funciona essa tradução? A gente tem aqui o endereço virtual 32 bits a gente pega tira o page offset de 12 bits está indicado aqui e vê os 20 bits que sobraram esses 20 bits são o índice na tabela que a gente vai olhar isso aqui não é uma cache então precisa de tags porque se eu pegar esse índice aqui e for direto tem uma linha para cada página independente uma linha independente para cada página aqui dentro então eu vou direto pegue os 20 bits enderecer caiu nessa linha aqui verificado então se o bit está válido ou não eu sei se aquilo está na memória ou não se estiver na memória eu simplesmente pego o valor que está aqui na minha tabela e monto o endereço físico simplesmente concatenando o page offset com o endereço físico que eu peguei da tabela se não tiver válida essa linha da entrada essa entrada da minha tabela de páginas então o que vai acontecer basicamente é que vai ser feita uma chamada ao sistema operacional para que o sistema operacional escolha uma das páginas que estão guardadas na memória física coloque elas por exemplo num disco e recarregue a outra página a gente vai ver isso daqui a pouquinho mais detalhes para que esse processo seja rápido porque o processador agora está trabalhando com endereços virtuais não está mais trabalhando com endereços reais então para que esse processo seja rápido o processador os processadores em geral eles têm um registrador que é a tabela de páginas então nesse registrador ficam armazenadas as tabelas de página o ponteiro para a posição da memória que armazena a tabela de página então ele vai nesse ponteiro olha qual é o endereço da página acessa a posição direto e aí faz o que tem que fazer tá bom como que esse mapeamento é feito então então basicamente que a gente tem isso aqui a gente tem o número da página virtual e a tabela de páginas cujo endereço na memória é guardado no registrador que aponta para o endereço do registrador que aponta para a tabela de páginas chego lá olha está válido beleza então esse endereço se refere a um endereço físico na memória física compõe aqui o offset com o endereço físico e tem aqui o endereço da memória física faço o acesso não ele não está válido por exemplo eu acessei esse primeiro cinza aqui não está válido ok então isso aqui está no disco então aqui vai com ter o endereço no disco que está guardado naquela página e aí o sistema operacional vai fazer esse controle de que página que vai sair do disco para entrar na memória física lembra que a memória física é limitada então a gente vai ter que tirar alguém que está aqui dentro a mesma coisa que a gente fazia com cache quando entra uma linha uma outra linha da cache vai ter que sair e aí o sistema operacional faz esse controle para a gente para fazer essa decisão então como é que o sistema operacional é avisado pelo processador que isso precisa ser feito toda vez que o sistema operacional toda vez que a CPU o seu processador tentar acessar o endereço na tabela de páginas que está com o bit válido marcado como inválido como zero ele vai chamar vai gerar uma exceção ou vai chamar uma função do sistema operacional para dizer olha o sistema operacional tem que acessar esse endereço aqui mas está inválido arruma aí e devolve o controle para mim o sistema operacional faz essa troca de páginas pega e faz a substituição das páginas da memória e devolve o controle para o processador e ele recomeça da onde ele estava ou seja ele recomeça fazendo refazendo a execução daquela instrução que gerou a falha para início de conversa então o processador ele fica de certa maneira suspenso até que isso seja resolvido ele não fica suspenso porque está rodando o sistema operacional enquanto ele faz isso e tem uma série de registradores que são dedicados para esse tipo de coisa em cada arquitetura tem um registrador diferente para que o endereço de retorno para a instrução seja armazenado e esse controle seja possível substituição de páginas e escritas do sistema operacional então para reduzir as falhas de páginas a gente prefere normalmente uma política LRU lembrando que na cache a gente usa um negócio parecido com LRU mas lembra que a gente comentou que conforme aumenta a associatividade da cache fazer um LRU em hardware é muito complicado como aqui a gente tem ajuda do software ajuda do sistema operacional é possível usar uma LRU de verdade uma LRU que seja mais ou menos puro mas mesmo assim existe uma otimização que é um LRU aproximado como é que ele faz isso? toda vez que o processador acessa uma página ele vai lá na tabela de páginas e seta um bit dizendo essa página foi acessada o bit é 0 ou 1 ele só diz foi acessado de tempos em tempos o sistema operacional vai lá e zera todos os bits de referência fica tudo zerado e aí depois de algum tempo ele vai lá e olha quais são as páginas que tiveram esse bit setado ou seja quais são as páginas que receberam acesso desde a última vez que ele zerou tudo até aquele momento que ele está verificando então ele já tem uma ideia de quais são as páginas que foram acessadas mais recentemente e qual foi o conjunto de páginas que não foi acessada tão recentemente e ele escolhe aleatoriamente entre essas páginas que estão ali dentro então é um esquema aproximado de LRU não é um esquema exatamente LRU mas na prática funciona muito bem tá e as escritas como é que ficam se eu já tiver feito uma escrita no endereço na memória RAM e agora o sistema operacional decidiu que essa página precisa ser jogada para disco para dar lugar para outra página bom então quando ele faz essa primeira passagem zera todos os bits espera um pouquinho ver quais os bits estão acesos para determinar quais páginas não foram acessadas dentro das páginas que não foram acessadas tem alguma página que que foi escrita para indicar se a página foi escrita ou não a gente tem mais um bit é o bit de Dirty ele indica toda vez que o processador escreve em uma página de memória ele vai lá e coloca olha eu escrevi nessa posição então o sistema operacional ele dá prioridade para tirar uma página da memória RAM e jogar para o disco que não foi escrita porque aí simplesmente ele pode jogar fora essa página não precisa fazer nada não precisa escrever no disco porque aquela página já está no disco ela foi carregada no disco então não tem problema nenhum se não tiver nenhuma página que não foi escrita o que ele faz é ele pega a página que está escrita faz a escrita para o disco das alterações ou da página completa normalmente é uma página complexa porque é mais fácil de controlar e aí ele substitui aquela página pela página nova de novo isso é muito parecido com o que a gente fazia com o cache que fazia um writeback a gente fazia isso com o cache que fazia um writeback porque a gente escrevia na memória na memória cache e isso não era replicado para a memória RAM a partir do momento que eu precisar substituir aquela linha da nossa memória cache aquilo tem que ser replicado na memória RAM usando a política de writeback então o sistema operacional faz isso com páginas na RAM para disco também então de novo desde que eu comecei a falar dessa aula eu falo que memória virtual é muito parecida com memória cache muitas coisas são parecidas então tipicamente eu vou dizer não vou falar aqui todos porque eu não conheço todos os sistemas operacionais do mundo mas praticamente todos os sistemas operacionais vão falar dessa maneira eles usam uma política de writeback e não uma política de writethrough por quê? se fosse usada uma política de writethrough toda vez que fosse feita uma escrita na RAM essa escrita ia ter que ser replicada no disco ou no seu SSD e a diferença de desempenho da RAM para o disco é muito maior do que a diferença que vai ser que tem por exemplo uma cache para a RAM enquanto então por exemplo uma cache no último nível a gente está falando talvez normalmente eu não esqueço mas talvez de algumas dezenas de ciclos e a escrita para a memória RAM seja algumas centenas de ciclos vamos dizer aí uma diferença de 10 vezes a diferença entre 100 ciclos que é tipicamente acesso à RAM para o disco é de 100 para milhões de ciclos então uma política de writethrough seria inconcebível em alguns momentos muito específicos pode se justificar o uso de writethrough mas em geral não se usa mesmo quando a gente está copiando arquivos não necessariamente a gente está trabalhando com algum programa mesmo quando a gente está copiando arquivos a gente usa uma política de writethrough e é por isso por exemplo que você quando vai tirar o seu pendrive da sua máquina você tem que dar um ejetar porque basicamente quando você dá um ejetar o que você está falando para a sua apresentação profissional faça a escrita de todos os dados que estão pendentes ainda na memória e me avise quando estiver pronto para poder tirar para não causar nenhum corromper os dados que estão ali dentro porque tem dados que poderiam estar na RAM que ainda não foram levados a seriam não foi escrito para o dispositivo efetivamente tá legal? então nesse vídeo a gente para por aqui e a gente vai voltar a falar então como que isso é efetivamente implementado no hardware essa tabela de páginas até lá